Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, sou Cícero Alencar e eu tô aqui pra mostrar mais um pouco dos laços que eu produzi esses dias. Como vocês me pediram, disseram que queria ver todos os laços que eu fiz, eu trouxe mais uma quantidade aqui pra mostrar. Ainda não é tudo, tem mais ainda ali na gaveta de uma coleção linda que eu quero mostrar tudo igual, mas eu quis trazer esses daqui pra mostrar pra vocês. Mas antes, eu quero dar uma dica pra vocês bem bacana, que foi uma dica que eu vi no canal da Poliana Formoso. Gente, no canal da Poliana Formoso, ela me falou, eu vi ela falando que ela, quando ela sai na rua, ela compra uma caixa transparente como essa daqui, ó. Uma caixa, gente, ó. Uma caixinha transparente, ela tem essa daqui, ela vem assim, ela tem tampa. Deixa eu pegar a tampa pra mostrar pra vocês. Olha, gente, ela tem uma tampa, ó, que você encaixa aqui, ó. E é uma caixa, só que no meu caso aqui, como a minha cunhada já tem a marca dela, ó, eu coloquei aqui, ó, peguei uma tag, coloquei aqui, ó, passei fita adesiva por cima pra poder não estragar e coloquei aqui na frente, ó. Gente, é uma caixinha transparente. Eu escolhi essa rosa transparente, já que a marca dela é rosa. Essa dica aqui foi a Poliana Formoso que deu. Ela disse que enche uma caixinha dessa transparente com as peças dela. Deixa eu ver se eu mostro assim, fica melhor, ó. Olha, gente. E aí, ela enche com os laços dela. Olha que lindo que ficou aqui, ó. Eu coloquei aqui a marca da minha cunhada, né, que é a que vende meus laços. E olha que lindo que fica. Você enche de laços, sai na rua, ó. Você vai na lotérica, você vai no banco, você vai em qualquer lugar, você leva a sua caixinha cheia de laços. As pessoas vão ver, vão ficar curiosas e com certeza vão comprar. Essa daqui, ó, eu comprei com alcinha, ó, porque você pode, tá vendo, ó, segurar aqui e carregar. Essa daqui, eu comprei ela ontem, eu paguei R$22,00 numa dessas lojas que vende utilidades e eu achei que valeu super a pena. E aqui, ó, a pessoa vai ser curiosa, você vai abrir aí a sua caixinha, né, maravilhosa, cheia de laços lindos. E aí você vai vender, isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Agora, será que alguém tá aí curiosa pra saber quais são os lacinhos que tem aqui dentro? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou virar assim, ó, pra poder eu colocar eles aqui do lado. Deixa eu colocar a tampa aqui. Depois eu ajeito. Espero que vocês tenham paciência de ver tudo, tá, gente? É muito laço. Ó, primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse lacinho aqui. Ele é o lacinho Bruna. Eu coloquei vídeo no meu canal dele hoje. É só você ir lá assistir que eu já ensinei. Lacinho Bruna. Eu fiz ele nessa cor. Eu fiz ele também nesse rosa aqui, ó. Ficou lindo nessa fita pés pontada. Deixa eu ver aqui, porque tem que ir rápido, Cícero. Que é muito laço pra mostrar. E eu fiz também nessa outra fita aqui, ó. Ficou lindo. Então, esse é o laço Bruna. Vamos lá. Esse laço aqui, na verdade, foi um erro. Eu queria fazer um laço mil faces. Não saiu como eu queria. Ele saiu desse jeito e ficou assim, tá? Mas é pra ser um laço mil faces. Eu não ensinei ele ainda. Nem vou ensinar, tá, gente? Pelo amor de Deus. É um laço difícil. Vocês procuram aí no YouTube o que vocês acham. Ainda desse mil faces, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu fiz outro. Não, tá aqui não. Eu fiz esse daqui, que é um boutique, que minha cunhada pediu. Ela queria um boutique na faixinha de cabelo. Eu fiz um boutique pequenininho com 55 centímetros de fita e coloquei nessa faixinha de cabelo. Gente, eu tô usando aqui essa papeleta aqui, que é do Mundo dos Laços, que é o Instagram, né? Que é a lojinha que vende, o revendedor autorizado que vende os meus laços aqui em Aracaju, tá? Ficou lindo. Vamos que vamos, Cícero Alencar. Esse daqui é o laço Bafônico. Esse laço aqui eu aprendi no canal do Júnior Granuzio. O que eu fiz nessas cores aqui é o laço Bafônico, ok? Vamos que vamos. Esse daqui, ó, é o laço Amora, que eu fiz nessa estampa maravilhosa aqui do calçadão, ó, de Copacabana, que é uma estampa da Arte Fitas. Esse laço Amora eu não tenho aqui no canal, mas se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, que aí eu venho e faço esse vídeo pra vocês. Já tem no YouTube, mas se vocês quiserem do meu jeitinho, eu venho ensinar. Esse daqui é um lacinho Onda. Eu fiz ontem. Olha que lindo, gente. Esse lacinho Onda. Eu fiz com essa estampa aqui de bailarina da Arte Fitas. E eu fiz ontem. Esse aqui era pra... Eu ia fazer o lacinho do Júnior Granuzio, que é um outro laço. Esqueci o nome. Depois eu mostro. Eu vou fazer ele ainda. E aí eu peguei e quis fazer diferente e acabou virando o laço Onda, né? É uma Onda. Esse daqui é um laço Boutique, que eu usei essa fita aqui da Sinibu, de cetim, e dentro eu coloquei Gurgurão da Fitas Progresso. E eu fiz com 60 centímetros e com Spike. Deixa eu mostrar outro aqui. Esse daqui também é um laço Amora, ó, que eu fiz com a fita da Sinibu. Essa fita de cetim com Lurex. E eu coloquei aqui uma sereinha. Ficou uma graça. É um laço Amora. Esse daqui é um laço que eu inventei. Nem tem nome ainda. Isso aqui eu peguei o lacinho Guta. E eu peguei as quatro partes do lacinho Guta e fiz esse lacinho aqui. Me digam aí quem chegou até aqui. E escreve aí nos comentários. Guta diferente, tá? Ó, quem chegou até esse vídeo, escreve aí nos comentários. Guta diferente, que eu vou saber que você chegou até aqui. Vamos lá. Além disso, eu fiz esse laço aqui, ó, que ficou maravilhoso. Esse aqui eu usei a fita de Gurgurão e usei essa fita transparente aqui da Sinibu. Um lacinho simples ficou desse jeito aqui. Vamos lá, que tem mais. Ó, fiz esse daqui, que também era pra ser um mil faces e ficou esse laço esquisito aqui, tá? Pra terminar, eu fiz esse daqui, gente, que ficou um luxo. Olha que lindo que ficou esse laço. Esse aqui é um laço boutique com 60cm, usando Gurgurão. E usei essa fita aqui, ó, voal da, né, tipo organza da Sinibu. Fiz também esse daqui, ó, que ficou um luxo. Ficou lindo demais esse laço, que é usando Gurgurão, 60cm também. E usei essa fita aqui, ó, da Progresso, que ela é tipo organza, certo? E pra finalizar, eu quero mostrar esse laço aqui, que foi um erro. Esse laço era pra ser um boutique casadinho. E aí não dava certo como eu queria. Eu acabei, fui arredondando, colando aqui, colando acolá. E ele virou esse lacinho aqui. Ó, olha, gente. Diga aí o que vocês acharam desse lacinho. Eu acho que não ficou exatamente o laço boutique casadinho, mas ficou esse laço aqui, que eu amei o resultado. E esses daqui, vocês já viram, que foram os lacinhos, ó, que é o lacinho Guta, que eu já mostrei aqui pra vocês. Fiz um vídeo mostrando todos pra vocês. E eu já gravei o vídeo. E em breve o vídeo vai estar aqui no meu canal. Eu acho que quinta-feira o vídeo vai estar disponível aqui no meu canal. Eu já gravei esse lacinho Guta aqui pra vocês. Gostou desse vídeo? Gostou da minha produção? Deixa um comentário bacana pra mim. Se gostou mais ainda, deixa um like, compartilha esse vídeo. E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Um grande beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau!